Bom dia pessoal então eu tô aqui Brastemp BNQ10 eu vou lavar uma carga de toalhas brancas então primeiro eu vou ligar ela ela acende a luzinha esse vai ser um vídeo completo então vai ser longo na descrição vai ter os tempos assim que eu consegui assistir tudo é as toalhas não são todas iguais eu tenho duas toalhas novas aqui no meio também que ainda não foram lavadas quando ela apaga a luz é só apertar a luz interna e ela acende de novo assim eu diria que eu acabe mais uma toalha só que eu preciso de um espaço para elas rodarem porque tem duas toalhas bem sujas ciclo cadê se você rodar ele faz assim e se você for apertando também então brancas nossa que específico é né eu vou deixar na água quente 90 minutos duas horas então 90 minutos colocar três enxágueis então preparem porque esse tempo tem o preenxágue a centrifugação intermediária do preenxágue e mais e se eu quiser colocar manchas específicas eu posso colocar mancha de chocolate ele trocou para 45 molho de tomate para 50 gramas 60 graxas 55 a maquiagem 45 e desligado então vou voltar para 90 3 horas e 23 de ciclo é sabão junto com a lavadora veio esse medidor e no manual diz que eu posso usar uma uma medida dessa de 30 gramas no máximo para lavagem porém as minhas eu tenho como eu tenho duas toalhas sujas eu vou usar mais meia então 30 mais 15 45 e como e esse amaciante aqui o dispenser dela é bem grande então cabe amaciante aí eu não pode pôr amaciante nas toalhas gente essas toalhas estão super bem lavadas elas não vão ficar fedida então eu posso por amaciante então lavadora carregada eu vou colocar um led aqui e vou iniciar o ciclo com a GoPro tá bom pessoal acabei de montar a GoPro vou iniciar o ciclo checagem de portas da checagem da porta das portas acho que tá dentro do avião bom começou a encher espero que o óleo fique bom aproveitar que provavelmente está todo mundo ouvindo ela faz o pré enxágue e como é uma carga grande a tendência de dar calço de sabão é bem grande e a rotina anti espuma dela é muito engraçada ela coloca água até aqui mais ou menos de água tipo 3 quartos do tambor drenam e desce a lenha sem centrifugação o vídeo vai ser longo mesmo o vídeo vai ser longo mesmo varia muito do ciclo ela já ela ainda não diminui o tempo da lavagem continua em 90 minutos ela só vai diminuir o tempo para que ela acerta o nível de água aí ela começa a lavar não sei se dá pra ver no vídeo mas não não tá focando é porque eu tô vendo aqui de cima mas a espuma já tá subindo tem uma poeira aqui ela tem umas rotinas assim que se você ligar ela e sair ninguém vai se incomodar mas a gente gosta de ficar assistindo não é aquela coisa bonita de ver mas a água tá ali na borracha acho que eu consigo mostrar pra vocês dois ó enrolando pra começar o tempo da câmera está em um três cinco brancas toalhas brancas o tempo está descendo de acordo com o painel acho muito engraçado tipo o é como se ela já soubesse o tempo que ela vai demorar pra encher pra fazer pra enxágue como se ela soubesse não né ela foi programada pra isso e o tempo vai descendo bem então vamos lá o 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 começou a descer o 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 longo depois do de completo nível. Ela baixou dois minutos. A hora que essa água esquentar isso vai virar uma piscina de espuma, mas eu vou tentar maneirar no sabão, que é para não virar uma nuvem, parecer uma janelinha de avião, porque a gente quer ver o tombamento, gente, mas eu lavei muita roupa nessa máquina e ela só que trabalha todo dia, uma gracinha. Gente, ela continua em 90. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Gente, mudou o tombamento. Ih, uh, surra nas toalhas. Estamos em 3 minutos e 6 minutos no painel. Gente, contem o tempo que ela está tombando para cada lado e aí o tempo de pausa, o ciclo brancas não dá descanso para a roupa. Baixou para 89 minutos de lavagem, ou seja, ela vai fazer esse tombamento 90 minutos. O legal dessa máquina é que você escolhe o tempo de lavagem, então se a gente quisesse deixar tipo 45 minutos na água quente, então ela faria o que? 45 minutos essa lavagem e pronto. Então você sabe o nível de sujeira que está nas suas roupas e você escolhe o tempo que você quer que lava. Eu acho isso legal, porque em vez de você escolher tipo, ai sujeira normal, média, alta, muito sujo, pouco sujo, ajuda, ajuda, lógico que ajuda, a maioria das máquinas é assim, a gente se dá super bem e escolhe nível de sujeira e tudo mais. Porém, aqui você tem o controle exato de quanto tempo ela vai lavar, o que para mim isso é muito bom. Então se eu coloquei uma roupa delicada, eu coloco 3 minutos de lavagem e ela vai lavar 3 minutos, drenar, centrifugar e pronto. Do mesmo jeito que ela pode lavar 3, 5, 15, 30, 45, 50, 55, 60, 90, 2 horas, de acordo com o ciclo, acho isso muito legal e eu sei que eu tenho duas toalhas sujas aí dentro que eu preciso que lave bastante, que se fosse só as novas não precisaria. Três enxagos também por causa das novas, porque essas toalhas precisam ser bem enxaguadas. Nossa, não dá vontade nem de ir dormir, porque eu vou ir dormir, tá gente? Gente, agora é meia noite e agora que eu já fiz vários ciclos com ela, eu sei como tudo funciona e vou mostrar tudo para vocês. É sério, gente, eu já estou, já fiz mais de 70 ciclos nessa máquina e sim, ela vai ficar para lavanderia, porque ela me agradou muito. Tirando pelo fato do pré-enxágue, né, que é algo assim que eu jogo desnecessário, acho que ela podia deixar isso para você escolher ou fazer em algum determinado ciclo. É que o pré-enxágue dela muda de ciclo para ciclo, né, tem ciclos que são mais rápidos e tem ciclos que são mais devagar, mas está tudo dentro do tempo, então bora esperar o tempo. Eu acho que ela não é de atrasar não, eu acho. Vamos conferir agora certinho no vídeo. Vamos conferir agora. Vamos conferir agora. Tchau, tchau. 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 E faltam 82 minutos de lavagem. Tchau. 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 Bom dia pessoal. Então. Despenser limpo. Vou ligar ela para acender a luzinha. Toalhas limpas Nossa, o cheirinho de conforto está maravilhoso Para quem não me acompanha no Instagram Eu vou secar Nessa coisa linda aqui Sim, ela é elétrica Acho que para secar a toalha no suave Aí ela diminui para o médio Eu vou segurar aqui E vou iniciar lá para vocês verem Gente, a resistência já ligou É muito rápido, gente É 6 mil watts esse negócio Isso vai sair numa maciez É isso aí, pessoal Até mais Espero que tenham gostado do ciclo Vou editar agora E já vou postar para vocês Bom, pessoal A carga de toalhas está seca Gente, o conforto basicamente some depois que passa na secadora Mas Ele fica bem suavezinho Filtro limpo É isso aí Só dobrar e guardar A carga de toalhas está seca E aí Não pode ficar A carga de toalhas está seca